Tá nervoso? Vem pescar que não, é época da piracema e a pesca está proibida Mas aproveita para curtir epícias O tapete de rainha que faz realmente um tapete Em cima eu tenho rosa do deserto e embaixo eu tenho um monte de epícia Essa é a epícia prata Epícias são tapete de rainha Olha que brilho maravilhoso ela tem na folha Aqui é a epícia de flor rosa Essa lindíssima aqui é a epícia Picasso Olha que maravilha que é ela Aqui é a muda da epícia Picasso Estou te mostrando a muda porque agora você vai encontrar no site apoloniagrade.com.br Mudas lindas assim, que eu vou inclusive te enviar E agora você encontra muda da epícia Picasso no site E se eu te mandar ela, ela vai assim ó No copinho descartável pra não sofrer Mas hoje eu tô muito feliz Ai essa é a pink factor Linda, olha isso Mas hoje eu tô muito, muito, muito feliz Porque essa é a epícia cleo Uma das mais difíceis de cultivo porque ela praticamente não tem clorofila Ela demora muito pra enraizar, pra fazer muda E eu já consegui muitas sementes da epícia cleo E as filhas dela saem todas assim ó Como essa daqui Nada, nada, nada a ver com a mãe Mãe e filha Ah, tô feliz Olha isso Eu consegui a primeira filha com as folhas parecidas com a mãe É a primeira gente Primeira, já são muitas sementes que eu consegui germinar É a primeira com o tom rosa variegato na folha Só pra compartilhar minha alegria com vocês E dizer que você já pode adquirir a epícia também no site da Apolônia Valeu gente? Qual que é o site? Apoloniagrade.com.br Onde o Apolo sempre ajuda a preparar os envios Pra que você receba plantas lindas especiais Né Apolo? E o que a pessoa ganha se comprar bastante no nosso site? Ganha pétalas De planta, mas eles já vão ganhar, já estão comprando É, mas as pétalas que a gente tá falando Apolo São as pétalas que viram desconto Se você comprar uma Você ganha uma pétala, outra pétala E elas ficam no seu clube de pétalas No seu cadastro Na segunda compra você vai lá no clube de pétalas E vê se você já tiver 10 pétalas Você já pode resgatar elas na forma de cupom E pagar menos o segundo pedido Não é legal isso? Maravilhoso E tem limite o desconto que você pode conseguir? Não Pra cada pedido você já vai conseguindo as pétalas E você pode deixar Apolo por até 1 ano, 2 anos Não vence Você pode acumular E um dia fazer um big pedido pagando nada Usando só as suas pétalas Pra finalizar o pedido, sabia? E vai valer pétala na Black Friday? Claro que sim Vai sim Então é desconto em cima de desconto? Com certeza Isso é maravilhoso Só Apolônia tem e mais ninguém Pra isso entre no site ApolôniaGrade.com.br Tchau 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 Tchau